O Policiamento segue reforçado no Matias Velho e em outros bairros de Canoas nesta quarta-feira. A ação é uma resposta da Brigada Militar ao ataque da última terça, onde criminosos atearam fogo em um ônibus da Vicasa, que estava no terminal de integração da estação. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Os policiais militares estão realizando abordagens nos quatro quadrantes do município. Entre a última noite e a madrugada, quatro traficantes foram presos pela Brigada Militar nos bairros Matias Velho, Niterói e Rio Branco. Legenda Adriana Zanotto